Salve, salve rapaziadinha, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Japa Tamashiro E vocês estão vendo aqui que eu estou em um lugar diferente, estou aqui na chácara do meu vô gravando esse vídeo E se vocês escutarem uns barulhos aí meio aleatórios galera, porque... Estou na chácara né mano, então tem galo, tem cachorro, vai que aparece uma outra coisa aqui e começa a fazer barulho também Então assim galera, o vídeo de hoje mano vai ser a revanche entre Japa Tamashiro e Alucard Do vídeo que eu desafiei ele com 5 mil codepoints, tá certo, manda um salve aí mano Alucard Salve meu parceiro, pra dançar o baby Ô mano, só pra vocês terem noção velho, olha isso aqui, não tá no discord Tô gravando aqui pelo Whatsapp, 3G na mão, entendeu? E eu vou jogar onde mano, no celular como prometido, tá vendo? No celular E eu não sei se, velho, eu espero que o Ang esteja bom Vou mostrar os cachorros pra vocês antes de começar o vídeo Olha lá os cachorros ali Aí tem esse aqui que é a gordinha Vixe, ó, ó o lugar que eu tô gravando Eu espero que dê bom mano essa gravação aqui parceiro, namoro Mas antes de começar o X1 galera, deixa muito like Não esqueça de se inscrever no canal também se for novo E é isso aí, let's go boy É ali o que? Eu tô com ela mesmo Ah, então fechou, então, bora Minha rosinha aqui Mano, minha mão tá suando já, velho É, claro, jogando contra mim Fico tão nervoso mesmo, cara Não sei como é que é Mano, pior que esse problema na mão de ficar suçando é horrível Bora já pra Tamashiro, representa, moleque Não, quem tá torcendo aí pelo Japa eu vou botar um pelo Alucard e dois, hein Não sei que a maioria do torcer tá pra mim já Porque todo mundo quer ver tu dançando, cara Da onde? Cara, não, deixa eu ver essa bala, cara Não, cara Eu vacilei, cara, quando eu puxar o zoom Opa Ah Calma, calma Quase Ô, mão suando Velha da peste Let's go Vem, papai Vem Cadê, cadê? Vem, papai Chega mais Cadê tu, mano? Galera, eu não sei nem se eu expliquei, velho Mas nesse revanche aqui, ó Quem perder Quem perder vai ter que cantar Baby Shark e dançar Baby Shark, velho Eu não sei se eu tinha falado pra vocês, né Mas quem perder vai ter que cantar Baby Shark e dançar Baby Shark, velho Mano, olha meu ping, tá de 70 aí Não, não acredito, cara Cara, eu tô parando, doido, não Chora não, chora não Ah, mentira que eu não acertou essa bala, mano Mentira que eu não acertou essa, queima a roupa, cara Aí, ó, ó Sua pequenininho Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí Eu acho que alguém vai dançar Baby Shark e cantar Baby Shark Segura, meu Deus do céu Vai tacar como on fire and slide E aí, Lucate Calma aí, calma aí, relaxa Imagina o marombão cantando Baby Shark Marombão, eu sou cudo, cara Ah, safado Olha os galão cantando Ah, bonitinho, mano Olha o galão cantando Olha lá, olha lá Ih, papai Quase Eu acertei, cara Ah, não, mano Hitmark de novo Calma aí Uhul Cara, eu li, mano É, bebê Abre o priminho aí, galera Vem cá, Bruninho Ó, Bruninho Assiste o Jabba Tamashiro ganhando aqui Ah, mentira Mentira que eu pego essa bala, mano Calma aí, calma aí Você ia ver, pô Vai carregando, cara Vai ter que cantar Baby Shark Cara, que vergonha ver, cara Na moral Fala todo, cara Você achou que eu não sabia jogar no celular? Achei, cara Na moral Porque eu fui jogar no mobile não Eu joguei ruim pra caralho, velho Olha, só joga no mobile Não é possível, cara Olha aí, cara Não, não Eu já Já usou a minha aniquiladora Que ela é boa Olha, cara Isso aqui é Eu vou usar meu Hadouken aqui, então Cadê? 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 Cadê eu tô Achei Nossa, tá lagando demais o meu Olha aí Pegou Não é possível, cara Cagou, hein Cagou, hein e eu já anotei como assim cara e a mano meu meu não escope não tá tirando velho Olha aí, não. Não, cara, não. Que balaço, papai. Venha. Olha o lugar, como é que é? Assim. Ah... Cara, não. Tem muita vantagem, diabos. Vacilei, vacilei. Opa. Eu acertei esse tiro? Não, cara. Eu acertei. Para de falar que acertou e errou, seu safado. Como assim, cara? Como assim, não? Toma. Como é que eu acertei esse... Como é que eu não acertei esse tiro? É... Pô, pior que o pessoal, mano. Lá naquele vídeo nosso, os caras falavam... Ih, mas você tava no emulador e tal, os caras mó... Falando merda. E aí agora... Seu celular vai celular, hein, galera. Não tem que vocês reclamar, mano. Se é homem, aparece na minha frente. Se é homem, aparece na minha frente. Calma. Calma aí. Cara, não é possível, cara, não. Baby... É, vai, Bruno, vai, Bruno. Como é que é? Como é que é? Bruno, como é que é, baby? Oh, o galão cantou no meu lugar, velho. Vamos ver que esse galo canta é um, hein. Que red shot! Que red shot! Que red shot! Olha aí, cara! Não morre! Ah, tá! Não morre o cara, velho! Opa! Ah, não. Essa foi mentira, mano. Nossa! Nossa! Ela pegou, cara! Mentira, cara! Mentira, cara! Mentira, mentira! Mentira! Escutou o barulhinho? Não! Escutou? Do céu, o tempão! Do céu, o tempão! Cara, quando eu escutei o barulhinho. Ah, o cachorro tá roncando aqui, dois Olha lá o cachorro Nossa, que balaço Dele, dois Petucha, petucha Vili Ah, ninguém quer aparecer no meu vídeo Vem papai, vem Oh, let's go Vai ter que cantar baby shark Vai ter que cantar baby shark Não dá pra ouvir, tá caindo sinal Ah, é sim, beleza É, galera, então tá aí, mano, a revanche Lá do X1 que eu tinha desafiado a alucard com 5 mil quad points E aí ele me desafiou, mano, no celular também, ó Se jogar no celular, vocês viram 20 a 10 aí pro japa tá mais tiro Então, né, mano, agora o alucard vai ter que cumprir Ele vai me mandar um vídeo dançando e cantando baby shark aí pra vocês, hein, véi O canal dele vai tá na descrição do vídeo E é nóis Vou mostrar a paisagem aqui pra vocês Aí, ó, mano Eu amo esses lugares assim, ó, gente Olha isso Achar a cara do meu vô, tal A casa do meu primo aqui, mano Muito bom, mano, muito bom E é isso Despede aí da rapaziada ou alucard? Dois casão de like Dois casão? Não, é, dois casão Porque a dança vai ser mó vergonha Então vem ele Não, amor, eu vou ficar offline da rede social por uma semana, véi Então fechou, então Valeu, alucard Tamo junto Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tá bom, tá bom, tá bom Esquece, esquece, esquece Valeu, valeu, pô Tamo junto, é nóis